Se por um lado a janela de transferências movimenta diversos reforços nos principais clubes do Brasil, em contrapartida, saídas ocorrem na mesma proporção. Dentro disso, o Inter encaminhou a primeira saída do clube em 2023, oficialização na qual está a pouco de ocorrer. Trata-se de Lisieiro, que foi emprestado ao Clube do Povo no início do ano e não convenceu a diretoria em medir esforços por sua permanência. Para garantir o meia pertencente ao São Paulo, ao Colorado teria que desembolsar cerca de 15 milhões de reais. Por estar estipulado em contrato, não há diálogo junto ao clube paulista para redução das cifras. Com isso, o valor ultrapassa o limite de gastos estabelecidos sobre o jogador. Lisieiro desembarcou na capital gaúcha logo como uma das primeiras contratações coloradas na temporada. O meia foi envolvido em uma negociação junto de Patrick, que acabou sendo cedido de maneira definitiva ao clube paulista. Sua trajetória na equipe vermelha foi de alguns altos e baixos, tendo sido a melhor fase sob o comando de Alexander Medina. No entanto, após a chegada de Mano Menezes, Lisieiro sequer ganhava minutos durante as partidas, o que resultou falta de oportunidades para convencer a diretoria ao vinubra. Vale lembrar que a intenção são paulina é em negociar o jogador novamente. Entretanto, dessa vez, a diretoria tricolor espera que propostas do exterior surjam e Lisieiro não atue no Brasil. Resta saber qual será o destino do jogador, algo que de maneira certa não...